Se você já me ouviu falando sobre isso, você vai ter que me desculpar, porque eu preciso repetir pra ter certeza de que todo mundo ficou sabendo. Existe uma coisa muito mágica e maravilhosa chamada estado de fluxo, ou flow, estado de flow. Esse é o nome dado por um psicólogo, é esse estado mental que a gente fica quando estamos fazendo uma atividade que é muito prazerosa, e enfim... Sabe aquela sensação que você não vê o tempo passar, que você se perde ali na atividade? Isso é o flow. É por isso que eu sou tão apaixonada em falar sobre hobbies e sobre criatividade, porque quando a gente tá criando, é muito mais fácil de entrar nesse flow, nesse estado mental, e é extremamente terapêutico. Quando a gente tá ali criando, seja o que for, a gente tá no presente, é aquele momento que a gente dá um descanso pra nossa mente, sabe? E realmente vive aquela situação, aquela atividade, aquela criação que a gente se propôs a fazer. E por isso que eu sempre digo também que hobby tem que ser uma coisa que você goste, que você queira fazer, sem nenhum tipo de pressão, porque qualquer coisa que tirar a leveza, assim, da atividade, pode acabar perdendo o sentido dela. Então, muita gente fala, ai, mas Fê, eu desisto dos meus hobbies, tipo, não tem problema, sabe? Você pode ir testando várias. Afinal de contas, esse já é o terceiro vídeo de hobbies, ou seja, até o final desse vídeo você vai ter 90 ideias de hobbies. Então não tem problema nenhum, ao meu ver, sabe? Testando coisas diferentes, até achar coisas que de fato tenham esse caráter terapêutico pra você, sabe? Que você naquele dia consiga se desligar, e eu espero, enfim, se divertir, sabe? É como brincar. Então agora que já demos até nome pra essa sensação boa que os hobbies nos trazem, podemos de fato partir pra nossa lista. E caso você queira se aprofundar mais sobre o assunto, entender um pouco mais, ficou curioso pra saber mais sobre criatividade, não se esqueça, lancei um livro com a minha irmã, vou deixar os links aqui embaixo. Se chama Despertar Criativo, e tem tudo o que você pode imaginar que você queira saber sobre o processo criativo, sobre arte, sobre hobbies, enfim, acho que vocês vão gostar. Lá, inclusive, tem até uma sessão escrita, tem um hobby em um capítulo, e também tem ideias, mas enfim, esses vídeos são realmente as ideias mais específicas do universo. Que vocês super me ajudaram nos comentários dos vídeos passados, então muito obrigada, e pode continuar comentando, porque a lista, gente, ela pode continuar, não tem limite. Sem mais delongas, número 1 da lista de hoje, encadenação artesanal. Ainda não testei esse hobby, mas é lindo. Sabe livros de capa dura, aquela coisa que é gostoso de segurar, o cheiro é maravilhoso. Não era pra ser uma propaganda do fato de que meu livro é capa dura, mas, olha só. Opa! O fato é de que você consegue fazer livros de capa dura à mão. Tem muita gente que faz isso, é um trabalho lindo. Você também pode fazer cadernos, o que você quiser, as folhas que você coloca dentro, é você quem define. Tem as versões mais simples, só com uma costura bem simples no meio, um caderno, mas tem gente que, de fato, encadena livros inteiros naquele estilo antigo. E eu vou deixar aqui pra vocês um que eu fiquei maravilhada. Inclusive, foi um seguidor que me mandou esse post lá no Insta, e eu fiquei apaixonada. Aparentemente, essa artista, os filhos dela estragaram a capa do livro dela, que era uma edição ilustrada de Harry Potter. Então, ela fez uma capa nova, e ficou muito lindo, muito criativo. Eu adorei ver os materiais que ela usa, aquelas coisas pra fazer o foil, que é aquele dourado, sabe? Muitas coisas que eu não tinha visto. Vocês já sabem, né? Vou querer entrar nesse também. Dois, fazer zines. Basicamente, zine veio do encurtamento da palavra magazine, que seria revista. Então, imagina que antigamente, né, as pessoas não tinham internet, as mídias eram muito tradicionais e centralizadas. Então, publicações independentes eram uma forma de você conseguir passar a sua mensagem, e as zines se popularizaram muito, claro, nas mãos dos punks. Eles são a minha referência pra isso, eu imagino que já existisse antes, mas de fato, os punks faziam com colagem, tudo à mão mesmo. Você, então, fazia a mão bem DIY, o sua zine, e depois você fazia um xerox dela, várias cópias, dobrava e entregava. O objetivo era ser uma publicação barata, fácil, e hoje a gente tem uma série de exemplos. Muitos artistas fazem dos seus poemas, poesias, textos, histórias, ilustrações. Eu tenho algumas. Não achei o que eu fiz pra minha aula, que a gente fez algumas bem no estilo punk, mas achei essa aqui, ó, que eu acho que eu até ganhei uma vez, não lembro se eu ganhei, eu comprei junto com um quadrinho de um outro artista, tá aqui, é do Pedro Leoneli. Então, aqui, ó, é uma história. É basicamente uma HQ, esse aqui dele, mas eu chamaria esse aqui de zine por ser uma publicação, olha, muito prática, é grampeado, bem simples. E um formato bem comum é esse aqui, que você consegue fazer dobrando uma A4, você corta no meio, que eu usei, então, no meu arquivo digital que eu tenho, em que eu vendo, né, as silhuetas pra fazer desenho de moda, um das peças gráficas que eu fiz é esse aqui, olha, que você pode meio que montar uma coleção, então é assim, e você dobra. Então, isso aqui nada mais é do que um formato de uma zine. Acho incrível, seja feliz, você pode colocar o que quiser lá dentro, imprimir um monte e distribuir. Ou não, ou faz só pra você. Três, fazer mood boards. Nada mais são do que painéis pra você comunicar uma ideia, bem uma vibe mesmo, uma sensação. Então, é muito usado em design, em moda, enfim. Eu tenho um exemplo aqui do meu. Então, aqui é só algumas colagens que eu fiz, e eu chamo isso de mood boards, porque além das colagens, eu também fui escrevendo, e aqui tinha esse intuito mesmo, de eu conseguir comunicar para eu mesma, no caso, algumas ideias, então, essa sensação, essa vibe. Você pode fazer sobre o assunto que você quiser, você pode fazer digital. Como designer, a gente tem que fazer muito disso, e é uma das minhas etapas preferidas no processo criativo. Quatro, fazer vision boards. É basicamente um mood board, a ideia é bem parecida, só que aqui as imagens, elas são no intuito de você meio que visualizar, manifestar, ou colocar como objetivos no seu futuro. Então, é uma coisa até às vezes ligada com espiritualidade, se você acredita. Eu acredito muito que você, de fato, visualizar os seus objetivos te ajuda a se manter focado. E tem esse lado da manifestação, que eu também acredito, que é se você conseguir olhar para essas imagens, e de fato sentir que você já tem aquilo, enfim, aí é uma vibe mais, sabe, tipo, universo. Pesquisem. Vision boards, não fiz ainda, vou fazer um para mim, gosto muito da ideia. Cinco, fazer chapéus. Se você perdeu, gente, por favor, aquele vídeo foi injustiçado, porque saiu junto no mesmo dia que uma live, mas assim, ó, por favor, vejam eu fazendo esses chapéus, porque foi divertidíssimo, e é mágico, sabe? Chapéus. Por que não? Seis, fazer broches. Tem aqui o exemplo de todos esses que eu fiz. Sei lá, num belo final de semana eu falei, é isso, e eu fiquei muito animada e fiz tudo isso de uma vez só, tirando esse, que é comprado, isso, acredito que o resto todo. Então, essas correntes, eu só coloquei em alfinete de segurança, aqui tem um botão, tipo, um botão que eu encapei, botei fita, muita fita, muitos pins de segurança. Ah, esse aqui também não fui eu. Ignore os pins e os broches, eu que fiz. Ah, inclusive, tem vários políticos, então, aqui eu recortei palavrinhas, duas muito importantes, ele não. Aqui temos uma mini Marielle numa moldurinha, que ficou muito fofo, eu tenho orgulho dele. Sete, fazer resenhas de livros e filmes. Muito comum na era dos blogs, muitas pessoas tinham, mas o que eu achei muito legal também é que no TikTok tem várias pessoas fazendo cadernos inteiros, tipo journals, com livros, com o que elas acharam de filmes, e delas misturam colagem e desenho, enfim. Adorei, fica super lindo. Oito, mandar cartas. Já falei sobre isso no canal, é chamado lá fora de penpal, que é você ter meio que um amigo por correspondência. Também tem gente que faz super caprichado, super fofo, eles decoram os envelopes e as cartas. Já comecei um projeto desses aqui no canal alguns anos atrás, mas saiu fora de controle. Até hoje não consegui responder todo mundo, e daí eu tive que pausar. Mas quem sabe a gente pode passar junto em uma forma de conseguir conectar vocês que têm interesses em mandar cartas, pra gente poder fazer isso. O meu sonho seria ter no meu site mesmo, sabe? Tipo, coloque seu e-mail aqui e vamos te achar uma dupla para correspondência. E daí o sistema ia magicamente mandar um e-mail de um pra outro, combinando preferências talvez... Ideias. Nove, pintar porcelanas. Claro que tem aquelas super complexas e realmente com tintas próprias pra isso, e fica lindo. Mas você também pode comprar caneta, caneta feita pra porcelana mesmo, enfim, desenhar, pintar, escrever, em canecas, em xícaras. E se eu não me engano, a única coisa que você tem que fazer depois é colocar no forno pra, de fato, fixar essa canetinha e essa tinta. Parece ser uma coisa super, super interessante. Dez, fazer maquetes. A gente já falou aqui sobre miniaturas, mas enfim, maquete é um universo muito amplo que você muitas vezes não precisa comprar coisas prontas, porque são muito caras. Como na arquitetura, claro, você tem aquela de praxe belíssima, mas você também pode fazer maquetes de assuntos que você queira, e enfim, de quartos e cenários dos seus personagens favoritos. Já vi na internet, por exemplo, do apartamento da Mônica, de Friends, e você pode realmente usar os materiais que você for achando. Maquete, cada pessoa realmente faz do jeito que bem entende. Eu tive aula disso na faculdade, e é uma grande gambiarra, e é muito legal. Mas era bem mais difícil do que eu achei que seria. A gente tentou fazer de uma cena de Aladdin, e ficou parecido. se você olhar de longe, bem de longe. Onze, montar Lego. Lego foi um brinquedo muito presente na minha infância, e eu brincava com ele com a minha criatividade, realmente. Eu acho que depois de adulto, né, Lego vira uma coisa tipo, hum, tenho que seguir as instruções da caixa. Mas enfim, tem até competições e feiras incríveis. Eu já vi uma exposição de Lego em que também eram várias criações misturadas, e as pessoas faziam altos mecanismos. Enfim, incrível. Dá super pra deixar a imaginação voar. Doze, pintar com giz pastel. Fui até buscar, mas eu não tenho um exemplo muito bom aqui. Mas vou mostrar pra vocês rapidamente. Eu já comentei como, pra mim, né, os materiais são diferentes linguagens. Por isso que tá como um hobby diferente. Porque eu acho giz pastel uma coisa muito legal, que nem sempre é falada. E caso você já fique na dúvida, pedidos, ai meu Deus, mas giz pastel a óleo ou seco? Vou falar rapidamente. Pastel seco, ele dá esse efeito, que é o que vocês viram aqui, que é meio que quase como pintar com fumaça, uma coisa nuvem. Você, claro, pode usar várias técnicas, mas você consegue fazer essa coisa mais soft, bem misturada. E já o a óleo, eu também acho muito legal, mas já é mais pra você pintar na fé, sabe? Ele não perdoa. Esse aqui você consegue apagar. Esse aqui é a óleo, você não vai conseguir apagar, mas você consegue cores bem mais fortes, bem mais vivas e intensas. E também dá pra fazer muita coisa legal com esse. Número 13, tie-dye. Tie-dye é uma grande moda, que vem e vai ao longo dos anos. Eu fiz uma camiseta quando eu tinha lá, por, eu acho que 13 anos. E agora voltou com tudo. Agora eu acho que já tá indo embora, de volta. Mas enfim, eu super acho uma coisa legal e criativa. Só peço pra gente ter um pouco de cuidado, porque afinal de contas, tingir uma roupa tá lidando com químicos. Isso é uma coisa que a gente nem sempre fala. A gente não tem um lugar muito próprio pra descartar. Então, eu lembro que na época, como eu imagino que todo mundo, joguei na torneira, o que eu não sei se seria a coisa mais correta fazer o resto do tingimento. Enfim, só ter um pouco de cuidado, pesquisar um pouco em relação a isso. também usar luva, essas coisas. E uma pena, né, que eu acho que é o pior que rolou nos Estados Unidos, essa grande moda do tie-dye, é que muita gente fez por diversão essas roupas e nunca usou, jogou fora. Então, tanto poluiu na hora de tingir, quanto de fato aquela roupa que foi produzida. Os têxteis poluem bastante na hora da produção, por você ter que, enfim, plantar, depois transportar, aquela coisa toda. E no final das contas, pra pessoa ainda ir lá e jogar fora, não apoio. Então, só queria deixar esses parênteses. Mas ainda assim, tie-dye é uma técnica artística, assim, você tem como fazer vários padrões diferentes. Então, é super interessante. E se alguém souber mais sobre isso, sobre ferimentos e tingimentos, ou caso tenha alguma dica, tipo, não, Fê, se você usar tinta tal é seguro, por favor, comenta aqui embaixo. 14, fazer travel journals. Eu sou a menina dos travel journals. Eu espero ser lembrada por isso, pois tenho muitos vídeos aqui no canal. Então, assim, já fiz várias variações diferentes. É uma forma, nada mais é do que um diário de viagem, né? Então, é uma forma de você registrar suas peripécias pelo mundo. Enfim, o processo é super divertido, você pode fazer colagens. Eu já usei aqui, então, um livro antigo como base. E você consegue ver o vídeo de todos esses aqui no canal. Aqui foi da minha expedição Femingo de Alapão. E, claro, também é super legal você escrever também a outra forma de registrar suas peripécias pelo mundo. Gostei. Suas viagens. Uh, e se você tem interesse, fique ligado, né, Emporio? Eu espero que em novembro estará pronta uma coisa que vai ajudar muito seus travel journals futuros. 15, fazer pompons. Meu Deus, como eu fiz isso? O Art Attack ensinou uma vez quem lembra. Mas, basicamente, pra fazer um pompom você só precisa de papelão e lã. Porque a gente faz rodinhas com papelão e daí você dá várias voltas, depois corta, amarra e você tem um pompom. Mas, além de você fazer, tipo, um por um, você pode fazer decorações com eles depois. Isso aqui, eu achei que eu fiz em um Natal e eu coloquei no embrilho de presente da minha mãe. Então, olha, é um pompom com outros mini pompons e era pra ser um urso polar. Sempre gosto de trazer exemplos de coisas que eu fiz, porque, né, deixa mais tangível. Mostrar como é possível. Rápido, prático, divertido. Enfim, é meu currículo, né? Meu portfólio. Aquele bagulhinho de pompom. Ah, e ainda voltando ali na minha infância e pompons, eu e a minha irmã, a gente pirou no verão e foi muito divertido. A gente era bem pequena. A gente foi fazendo vários mini pompons e botando, tipo, olhinhos e alguns eram, tipo, os pais, tipo, humanos e outros eram, tipo, cachorros, gatos e daí a gente fez casas de papelão pra eles. Enfim, a criatividade é uma coisa maravilhosa. 16 é resina. É um hobby que tá muito popular na internet, principalmente, tenho visto no TikTok. Dá pra fazer muita coisa de resina porque é uma espécie de plástico, acredito, né? De polímero. Então, você usa de novo, tem que prestar atenção que são muitas coisas químicas. Eu sei porque a minha irmã ela usava pra fazer os terrários dela e era a parte que ela fazia como se fosse uma água. Fica parecendo... Fica duro mesmo, né? Fica parecendo um acrílico. E o cheiro que ficava na casa, gente, de algum dos componentes que ela tinha que misturar era bizarro. Muito forte. Então, só ter aí atenção e, de novo, esse sim não pode descartar em qualquer lugar. Você tem que ser bem consciente. É um hobby bem para adultos, eu diria. 17, por sua vez, é restaurar brinquedos, quem lembra da cena lendária de Toy Story? Eu acho que essa, com certeza, foi uma das cenas que mais me marcou, assim, e era uma das favoritas do filme, porque era muito mágico ele, enfim, né, ajustando ali o Woody, se bem que, do ponto de vista do brinquedo, era um pouco desesperador. Enfim, fui muito longe. Caso você queira, eu vi que isso é uma coisa que a galera até trabalha com isso, então, às vezes, tem pessoas que têm brinquedos históricos e bem antigos e daí você dá para uma pessoa que restaura, é super interessante. Quando você começa a pesquisar algo na internet, é um buraco negro, é sem fim mesmo e você pode ir indo, mas, enfim, tá aí, vai que esse, esse é o hobby que toca seu coração. Porque no 18 é a mesma vibe, só que agora é restaurar móveis. Tem gente que compra, então, em brechó, em antiquários, ou, enfim, consegue bem baratinho, ou pega um armário que tá bem podrinho e transforma, pinta e deixa um estado bem melhor, consegue fazer coisas super legais. Então, de novo, eu acho que esse é um hobby, assim, com muito potencial, até, se alguém quiser se especializar nisso, eu vi no TikTok umas pessoas que, de fato, compram bem barato e depois vendem mais caro, aquele imóvel agora é bem mais bonito e renovado e eu pensei, olha só, mais uma das mil opções que eu tenho na minha cabeça de coisas que eu posso vir a fazer um dia. O 19 é mais simples, é pra quem chegou até aqui e falou, cara, não, tudo isso dá muito trabalho. Pronto. Lip Sync. Nada mais é do que fazer aqueles videozinhos dublando, bem TikTok, foi como eu comecei na internet, ok, então, antes de você desmerecer e subestimar, quero o Musical.ly. É uma coisa muito divertida e como é um hobby, você pode fazer e guardar só pra você, mas não menospreza, é muito divertido. Além de que, outro grande hobby meu é colocar a música bem alta no quarto e performar como se fosse um show, realmente, tá aí outro tipo de lip sync. O número 20 vai especialmente para os meus queridos poterianos, que é fazer varinhas no Harry Potter. Uma coisa que eu também já fiz foi com as minhas amigas e, gente, foi um dia muito divertido de novo, por volta, acho que dos 14 anos. Tem muitas formas de você fazer, tem gente que, de fato, pega madeira e vai ali esculpindo, fica super bonito, mas a gente fez a versão mais simples, mais humilde, que eu acho que foi tipo um bambu ou, enfim, qualquer, né, vareta que você conseguir. Você pode usar cola quente, eu acho que a gente usou aquela, tipo, que é uma massinha dura epóxi, algo assim. Também foi modelando, depois você pinta, é divertido. E, claro, pode ser de uma bruxa genérica, não precisa ser só para fãs de Harry Potter, também tem gente fazendo com cristais na ponta e coisas mais do tipo bruxa, muito legal também. Bem específico, porque, de novo, veio da minha experiência. Eu fiz um vídeo uma vez, acredito, que eu me desenhei como parte da turma do Scooby-Doo, porque, sim, eu adoro Scooby-Doo e eu queria fazer parte, então, resolvido. Já desenhei também a minha versão Lizzie McGuire, então, por que não? Antes que você fale que esse é o hobby mais maluco de todos os tempos, às vezes, alguns de nós só gostariam de viver em realidades paralelas, ok? Às vezes, alguns de nós gostariam de se fantasiar e fazer cosplay sem ter que se fantasiar e fazer cosplay, então, eu apenas me desenho. 22, o Migurumi. Se eu não me engano, é... tá dentro do crochê, tá? Não tá? Não sei. Enfim, eu sei que tem esse nome específico para aqueles bichinhos muito fofos que a gente vê, que existem uma infinidade, eles são extremamente fofos, nunca testei. Se você faz, pode nos contar aqui nos comentários. Sei que se popularizou bastante há alguns anos atrás. 23, serigrafia. Nada mais é do que um processo gráfico, então, é uma forma de você... Vamos chamar de imprimir, mas como eu fiz faculdade de design, eu não queria errar os termos, mas enfim, é um processo gráfico. É o jeito que a maioria das camisetas é feita, então, enfim, é uma série de etapas, mas que no final das contas você fica com essa tela engravada ali sua imagem, depois você passa a tinta com o rodo e tcharam, você tem uma imagem. Enfim, você pode fazer cursos disso e vir a se profissionalizar, porque a serigrafia tradicional, ela de fato exige alguns materiais e alguns processos mais complexos. Ou você pode ter uma serigrafia mais artesanal. Esse aqui é um kit que eu comprei da Coticoa, é uma marca brasileira independente, e nada mais é, na verdade, do que um conjunto para fazer estêncil, com a tela em cima. então você faz um estêncil e daí aqui veio algumas tintas, o rodo que precisa, e essa tela, olha, uma mini tela, que então, essa é a tela de serigrafia, né, que é uma rede bem fechadinha, bem fininha, então eu consigo botar o meu estêncil aqui embaixo, né, o desenho que eu quero, e passar a tinta assim. Enfim, quis mostrar essa coisa bem específica, porque eu acho muito legal. Já me diverti muito, inclusive, como exemplo, olha, usando aquilo ali, eu fiz isso aqui com os meus amigos, meu amigo desenhou, e a gente passou uma tarde fazendo, enfim, foi super divertido. 24, xilografura, outro processo gráfico aí, super profissional, chique. Meus professores vão querer me matar, mas o jeito que eu tenho de falar isso para você bem simples, é que é um carimbo. Eles vão querer me matar. É isso, pode ser usado uma placa de linoleo, pode ser usado uma placa de madeira também, então você esculpe a sua gravura ali, você passa a tinta, coloca o papel em cima, e quando você retira, você tem a sua gravura, e essa é uma técnica de impressão super antiga, é assim que eles faziam antigamente, quando não havia impressoras, então é super interessante, e muitos artistas trabalham dessa forma, porque você realmente fica com um aspecto, com uma textura bem específica, que é super bonita. Eu expliquei, tá tudo bem, não é um carimbo, todo mundo entendeu, não é um carimbo, mas a ideia, ok. 25 agora sim são carimbos artesanais, gente, dá pra fazer carimbo de tudo, inclusive de batata, que é o que eu fiz uma vez, então você pode só cortar o desenho que você quer numa batata, passa a tinta, pronto, vira um carimbo, época de natal, quer fazer uns embrulhos, dá super, você também pode pegar coisas do tipo um pedaço de madeira, enrolar a linha, e daí você consegue deixar esse padrão, e enfim, carimbar, tem gente que usa até lápis de borracha, borracha do lápis, enfim, sabe aquelas borrachinhas que tem na ponta do lápis, enfim, carimbando, se você quiser, né, tudo dá pra virar um carimbo, caramba, vamos refletir um momento, tudo pode virar um carimbo. 26 seria a gravação em madeira, então existe esse aparelhinho que é um pirógrafo, que nada mais é, então imagina, né, uma caneta, parece um forro de solda, mas enfim, ele tem uma ponta que fica quente, e assim você consegue ali queimar a madeira e fazer o seu desenho, sua ilustração, se eu não me engano se chama pirografia, outra opção, é muito usada também pra gravar, né, nome, algumas coisas de madeira. O 27 seria remixar músicas, ou enfim, fazer mashups, uma coisa que tá super em alta no TikTok, a ponto de, não sei vocês, mas eu acho que saiu um pouquinho do controle, hoje em dia, lanço uma música nova, já tem tipo, 37 mashups das músicas mais bizarras sendo combinadas, mas enfim, é muito divertido, e você pode aprender isso, e misturar, remixar o que você quiser. Eu adoro também quando tem tipo, memes e músicas. 28 é customizar tênis, quem sabe você tem aí algum sapato parado, você pode pintar ele, deixar com uma cara nova, usar sua criatividade, fazer arte. 29, não acredito que eu não falei dele ainda aqui, é scrapbook, que nada mais é do que uma forma de colagem também, vocês sabem que eu amo, mas aqui eu vou trazer mais específico pra vocês com essa ideia que normalmente, né, o scrapbook, ele começou pra ser um álbum de fotos, então é uma forma de você guardar suas memórias, e depois também tem scrap decor pra fazer coisas pra casa, enfim, esse aqui é um que eu fiz, olha, de quanto eu morava em São Paulo. Tickets, memórias, fotos, teatro, muitas coisas, e eu amo ter isso aqui, que nossa, vou levar pra vida inteira, Rolapalooza. E já esse aqui, ó, eu ainda não fiz por dentro, mas essa capa aqui minha mãe fez pra mim, era eu guardar coisas feminguísticas, um dia eu vou colocar todas ali fotos de vento e coisas do canal, e enfim, se você quiser, eu tenho um vídeo aqui no canal inteiro conversando com a minha mãe e mostrando algumas coisas que ela faz, porque então é isso que minha mãe faz, ela faz scrapbook, então ela aceita encomendas, inclusive, caso você tenha preguiça ou enfim, não queira fazer, você também pode encomendar, vou deixar o Insta dela aqui embaixo, vocês também podem olhar pra se inspirar, ela faz bastante álbuns, enfim, e 30, por que não criar um clube do livro? A ideia de clube do livro é maravilhosa, tava até conversando com o meu irmão esses dias, é um sonho, né, eu comecei com um projeto uma vez e acabou não indo pra frente, porque aconteceu umas coisas na vida, infelizmente, não tão boas, e daí eu, tipo, sabe, esqueci a ideia, quem sabe, nunca diga nunca, começam aí com seus amigos, se você sente vontade, clube do livro é um conceito maravilhoso, e simples assim, aqui foram mais 30 ideias de hobbies, pra você se inspirar, e quem sabe, se motivar a tentar algo novo, se inspirar, tipo, hum, vou dar uma chance, pode ser isso, a minha nova atividade terapêutica, enfim, o objetivo aqui é sempre fazer com que vocês despertem a criatividade interior de vocês, e trazer momentos de alegria, e de diversão, pra vida de vocês, enfim, desculpa por isso, é isso, novamente, reforçando uma leve propaganda no meu livro, porque eu estou super orgulhoso dele, e ele é sobre tudo isso aqui, então eu acho que tem super a ver, Despertar e Criativo, agora disponível, nos links que eu vou deixar aqui embaixo, mal posso esperar, pra quando os livros começarem a chegar na casa de vocês, e no futuro eles estarão nas prateleiras, nas livrarias físicas, e vai ser mágico, é isso gente, muito obrigada por mais um vídeo, por vocês estarem aqui, e nos vemos nos próximos, hum, pode deixar mais ideias de hobbies, as listas podem continuar, tchau, tchau, cena pós-créditos de hoje, nem sempre vou ter algo interessante a dizer, nem sempre vou ter uma piada pra fazer, por isso, aproveito o seu tempo, que você ficou até aqui, pra continuar a minha campanha, use chapéus, para que eu possa também, usar chapéus, porque uma pessoa só usando chapéu, é estranho e esquisito, mas se vários de nós estivermos, daí a gente já se apoia, entendeu, vai continuar estranho e esquisito, mas a gente tem um apoio, tem a comunidade, tem o amor, tem esperança, aquela coisa,